Hoje alguns detalhes a mais dos cooktops de indução da Electrolux modelo IE60P e o IE80P. Será que tem alguma diferença entre eles além do tamanho e o porquê que eu sempre recomendo esses modelos? Começando com o IE80P, é um cooktop fabricado na Alemanha com potência nominal de 7.350 watts, bem parecido com a maioria dos cooktops de indução de quatro bocas. É um cooktop 220, esses modelos de quatro bocas só tem na opção 220, na descrição tem um vídeo onde eu explico mais sobre isso. Ele tem dimensões de 78 cm de largura e 52 cm de profundidade. Já o corte que precisa ter na sua bancada para encaixar ele precisa ser de 75 cm na largura por 49 cm na profundidade. Na instalação elétrica segue o mesmo padrão dos outros modelos, fios de 6 mm de boa qualidade com disjuntor de 40A. Lembrando que a instalação de qualquer modelo de cooktop de indução de quatro bocas da Electrolux tem que ser feita por um técnico autorizado da Electrolux. Essa instalação é totalmente grátis, porém o técnico só vai fazer a ligação dos fios no cooktop. Toda a infraestrutura de passar o fio lá do seu quadro geral, instalar o disjuntor, deixar os fios esperando ali tem que ser feita por você. O técnico só vai fazer a ligação do fio que está ali esperando o cooktop no próprio cooktop. Na descrição também tem vídeo falando sobre isso. Isso é só uma garantia para a Electrolux que você não vai instalar o seu cooktop de qualquer jeito, com afiação inadequada, não utilizar os disjuntores corretos. É uma forma de garantir que a instalação vai estar correta. Ele possui um painel bem intuitivo, com acesso fácil a todas as funções. A seleção do nível de potência é deslizando o dedo, eu particularmente prefiro assim, é bem mais intuitivo. Ele tem a escala de temperatura que vai do 0 até o 14, mais o turbo. Essa escala maior de temperatura não significa que ele vai ser mais potente do que outros modelos que vão até 10, por exemplo. É somente uma divisão. Você vai conseguir um nível de temperatura um pouco mais preciso, mas a temperatura máxima que ele atinge vai ser igual aos outros modelos de potência parecida. Ele possui a função trava-painel, função pausa, a função unicook, que é aquelas que você utiliza e controla duas bocas ao mesmo tempo, para estar utilizando com aquelas chapas ou panelas maiores retangulares, ou com duas panelas pequenas, controlando ali a temperatura ao mesmo tempo. A função timer, para você programar o tempo de preparo, e a função turbo, que você vai usar ali basicamente para ferver a água, ou para você chegar mais rápido até determinada temperatura. Por exemplo, quando você vai fritar alguma coisa, aquelas frituras que você coloca no nível alto de óleo ali na panela, você coloca a panela no cooktop, coloca na função turbo, ele chega rapidamente ali no nível ideal para a fritura, e depois você abaixa a temperatura, utilizando ali a potência normal que você usaria para fritar. Possui a função Ruby Hold, que vai trabalhar de forma automática com a coifa, porém ainda não temos modelos de coifas disponíveis com essa função por aqui. Muita gente pergunta sobre aquela função manter aquecido, que alguns cooktops têm. Para esse modelo de cooktop, essa função é igual você colocar no nível de potência 1. Quando você seleciona o nível de potência 1, é a mesma coisa de que manter aquecido. A potência das bocas são, as duas bocas do lado esquerdo vão até 2300 watts e 3200 watts no modo turbo. O diâmetro recomendado das panelas para essas duas bocas é de 12 centímetros até 21 centímetros. Já a frontal direita vai até 1400 watts e 2500 watts no turbo. Panelas recomendadas também de 12 centímetros até 14 centímetros. Já a traseira direita tem 2300 watts e 2800 watts no modo turbo. Panelas recomendadas com 18 centímetros no mínimo e 24 centímetros no tamanho máximo. Esse tamanho de panelas que recomenda utilizar no manual é para você ter o máximo de eficiência. Não significa que outras panelas menores ou maiores não vão funcionar. Ao contrário, basta você ter uma panela de qualidade que elas vão funcionar perfeitamente. Mesmo elas sendo menores, mesmo elas sendo maiores. Essas medidas são só uma base para você ter uma noção ali de tamanho de panela que você vai utilizar neles. Mas a maioria das panelas que você encontra no mercado são compatíveis totalmente com esses cooktops. Inclusive aqui no canal tem um vídeo explicando mais detalhes sobre isso. Já o modelo IE60P tem as medidas de 59 centímetros na largura por 52 centímetros na profundidade. E o furo que você vai fazer na sua bancada para instalar ele tem que ser de 56 centímetros por 49 centímetros. Ele também é fabricado na Alemanha. Possui os mesmos requisitos de instalação do IE80P da parte elétrica. Ele também possui as mesmas funções e utiliza o mesmo painel de controle. Tem uma diferença de potência na boca traseira direita no modelo IE80P. Ela chega no nível mais potente, ali no modo normal, mas na função turbo ambas chegam até a mesma potência. No diâmetro recomendado para as panelas nessa mesma boca, no IE80P é de 18 centímetros até 24 centímetros. Já no IE60P ele vai de 14 até 18 centímetros. Ou seja, no IE80P tem uma boca que ele suporta uma panela um pouquinho maior comparado com o IE60P. Mas como essa diferença é bem pequena, provavelmente no dia a dia ela não vai fazer diferença. E eu falo mais sobre isso no vídeo sobre tamanhos para panelas de coquetop de indução, que vai estar aí na descrição. Ambos são de excelente qualidade na construção, na qualidade dos componentes, no cooler, que são bem silencioso. Ambos utilizam o mesmo vidro, que é de excelente qualidade, fabricado ali por uma empresa especializada na fabricação desses produtos. De fato, praticamente a única diferença entre eles é o tamanho. Tem aquela diferenciinha ali nas bocas, mas não vai fazer tanta diferença assim. Lembrando que na descrição tem o link desses dois modelos para vocês estarem conferindo. Comprando por algum desses links, vocês também ajudam o canal e não pagam nada mais por isso. Tá, mas qual modelo eu devo escolher? Assim, basicamente a sua escolha vai ser pelo tamanho. Como modelo maior, você vai ter mais espaço ali entre as panelas, que pode ser um ponto positivo. Se você tiver uma bancada grande, uma cozinha grande, eu acho que fica mais interessante o IE80P. Vai ficar um design ali bem mais harmônico. De repente, se você tem uma bancada menor, o IE60P seja mais interessante. Mas assim, como todos os cooktops de indução, eles são totalmente de vidro, ou seja, não tem nada ali em cima atrapalhando. Basicamente, ele vai ser uma extensão da sua bancada. No final das contas, o tamanho talvez não faça tanta diferença assim. Geralmente, eles têm o preço ali bem próximo, mas dependendo ali, se um estiver um pouco mais barato ou o outro muito mais caro, também pode determinar na sua escolha. De qualquer forma, são excelentes cooktops, tem boa construção, vidro de qualidade, tem boas funções. A Eletrolux já tem um bom tempo trabalhando nesse mercado. Eles costumam ter um bom valor. São cooktops bem procurados. Sempre acaba rápido o estoque desses modelos. E ultimamente, eles estão demorando um pouco mais para repor. Mas em geral, são cooktops que eu recomendo. Pode adquirir aí sem medo. Se ficou qualquer dúvida ou algum complemento adicional, já deixa aí nos comentários. Confira os links na descrição. Se gostou do vídeo, já deixa seu like. Aproveita também para se inscrever no canal, para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. Confira os outros vídeos aqui do canal. Tem bastante conteúdo bacana. Com certeza, algum deles pode te ajudar. Inclusive, sobre cooktop de indução. Tem vários conteúdos já postados. E esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz em trazer esse tipo de conteúdo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto